Benaina Pro Music Coração só dispara Porque eu tenho a cinderela Partiu o ar ao lado dela Minha ponte não tá matada Minha ponte não tem o trote Eu ainda vou ser muito bala com isso em comparação Minha mente tá pelada, muito topo e sem calção Eu te vejo e ainda danço, danço, danço Eu te vejo e ainda danço, danço Eu te vejo e ainda danço, danço, danço Eu te vejo e ainda danço, danço Me dá você muito bala com isso em comparação Eu te vejo e ainda danço, danço Você não é muito bala Quando eu to com a tua cintura o coração só dispara Dispara de seguir, outra boa lhe te para Paro de seguir porque tenho a cinderela Se for infartar, perco o ar ao lado dela Eu tenho minha donzela muito boa, muito card Esqueço a minha ex, muito beta e muito chata Sua pana, tua cintura, minha costela toma gata Sem marcas, tô apagar, tô apagar, me dá fake O fogo, tô apagar, tô apagar, super check A pana sem parar, a filhinha que se toca Minha rapuda não se toca, danço muito que eu te foque E ainda vou ser muito bala com isso em comparação Minha mente tá pelada, muito topo e sem calcão Eu te vejo e me dá danço, danço Eu te vejo, me dá dança, dança Eu te vejo, me dá dança, dança Eu te vejo, me dá dança, dança Me dá você muito bala queen sem comparação Eu te vejo, me dá dança, dança Coração só dispara Porque tenho cinderela Perco o arroloque dela Minha costela toma gata Sem cash estou a pagar, estou a pagar, mi dá fake Com foco estou a pagar, estou a pagar super check A bana sem parar, a filminha que se toca Minha rabudo não se toque, dança muito que eu to fogue Minha voz tem muito bala queen sem comparação Eu te vejo, me dá dança, dança Eu te vejo, me dá dança, dança Eu te vejo me dá dança, dança, dança Eu te vejo me dá dança, dança Me dá você muito balapinho sem comparação Eu te vejo me dá dança